Meu nome é Carlos Arazans, eu sou o diretor da Eurobras, Construções Metálicas Moduladas. Nós somos uma empresa com 38 anos de estrada, somos praticamente pioneiros na construção de modos metálicos habitacionais e sistemas construtivos reaproveitáveis. Hoje nós estamos focados em sistema tipo container, não é container, é módulo metálico habitacional que hoje tem utilidade. Começamos para canteiros de obra e hoje se faz para casas, faz lanchonetes, hotéis, clínicas, tudo que pode ser transformado em habitáculo. Em primeiro lugar é a rapidez, nós temos muita agilidade, temos uma produção bastante importante, podemos atender a uma demanda expressiva. Além de tudo você tem a facilidade que ele monta e desmonta com muita facilidade. Se você faz uma obra de alvenaria e não deu certo o lugar, como é que você derruba e faz para montar para o outro lado? No nosso sistema você rapidamente desmonta e no dia seguinte você está operando em outro lado. Nós trouxemos uma novidade, já não é novidade para nós, já fizemos algumas coisas semelhantes, mas trouxemos um hotel. Colocamos aqui um hotel de aproximadamente 300 metros quadrados, com suítes, três tipos de suítes, três tipos de habitáculos para receber pessoas. A gente já vem perseguindo esse nicho com base a que nós montamos hotéis fora do Brasil. E para você ter uma ideia, montamos um hotel no Haiti e depois de um ano e meio nós o transferimos para a África. Então, isso nós já temos feito muita coisa em canteiro de obra. Quando você faz um canteiro de obra, nada mais nada menos é você estar fazendo um quarto de hotel para os funcionários que vão trabalhar naquela obra. Então, por que não viralizar isso para lazer, negócios, em lugares onde os terrenos são mais caros e que você não desperdice o terreno. Se não der certo, você tira e faz outra coisa com o terreno, dá outra ocupação ao terreno. E isso está dando certo. E isso está dando certo.